Na verdade, gente, hoje é o dia dos namorados, né? E aí eu recebo a Orquestra Orfeuza aqui, que está cansado de ver namorado e namorada aí, né? Não é assim? Olha o que é isso aí. Ele é o nosso estilo do Palácio Geral agora. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Peraí, pessoal, peraí, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. Tão bonito, Orquestra Orfeuza, afinados, românticos, e aí me aparece que você está vestido de aquele cupido aqui. Você acha que você vai fazer cupido de quem? Vocês já foram chamados, por exemplo, para fazer serenata para alguém, se o Juliano quiser falar assim? Serenatas para aniversário de casamento, pedido de namoro. Ah, é? Normalmente, casal tem sempre uma música que marca a vida do casal. Sim, geralmente, quando é uma música que tocou no casamento da pessoa, que tem um valor especial para ela, quando a gente toca, faz uma homenagem usando essa música, que marcou o relacionamento deles, tem um efeito muito grande. Vamos lá, um pouquinho de Orquestra Orfeuza aqui no nosso Balanço Geral. E cada verso meu será para te dizer. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida, eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar, o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem a Orquestra Orfeuza, que encanta as pessoas assim. Rapidinho pra gente, vamos lá. Rodrigo, a Orquestra surgiu em meados de 2010, a princípio era focado em eventos corporativos, casamentos, formaturas, e por volta de dois anos pra trás, por volta de 2013, nós pensamos, ah, por que não tentar trabalhar com serenatas agora? E começamos desde então a fazer serenatas pra casamentos, pra dia das mães também, pra dia dos namorados. E aí não parou mais, né? E aí não parou mais, aí tá dando certo. E é sempre esse grupo, apresenta aí pra gente quem faz parte da Orquestra Orfeuza. Aqui temos o Glammerson, no violão e bateria também, dependendo da ocasião. Ah, violão e bateria, bacana. O Rafael na flauta, o outro Rafael, Rafael Leme, saxofone e flauta também, a Línea na voz, e temos outros integrantes também, a orquestra chega a 15, 16 integrantes, vai do tipo de evento. Entendi. Vamos de música? Foi assim como ver o mar a primeira vez, E os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei E fundo nesse olhar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do teu amor Livre pra voar Quando eu mergulhei E fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Aos apaixonados Voltamos já Deixa eu conversar com o Juliano aqui rapidinho Aline Você não é casada não né Tô sabendo que você namora Dá um negocinho pra ela aqui Vai pra ela casar logo Pronto Isso cupido Juliano Como é que faz aí o pessoal Que quiser contratar Orfeu A orquestra Rodrigo Quem quiser conhecer o nosso trabalho Eu peço pra entrar no nosso site É www.musicosparacasamento.rp.com.br Ah, tá na tela aí Sim, tá na tela Lá tem nosso portfólio Tem alguns trabalhos Tem algumas serenatas Alguns vídeos E aí vocês vão montar De acordo com o que a pessoa quiser Sim, o trabalho é personalizado A gente geralmente pede Algumas sugestões Pro casal De algumas músicas Que marcaram eles O relacionamento deles A gente faz um arranjo Especial Específico Pros instrumentos Que foram Que vão ser tocados na ocasião E depois combina Alguns detalhes De surpresa Agora Vocês são casados Os quatro aí né Eu não Você não é casado? Não sou Tô namorando Tá namorando Dá um nele também lá Vai lá cupido Dá um nele também lá Pronto Vai casar logo Eles já são casados Pra ficar feliz o resto da vida Isso é só dar no primeiro Rafael Dá no outro aqui também Dá lá Vai lá Vai lá É pra ser feliz pro resto da vida É isso É cupido É pra ser feliz pro resto da vida E pra ser feliz pro resto da vida Nada melhor do que música bacana pra gente Vamos dedicar as músicas Às nossas mulheres então E ao namorado da Aline também né Porque senão não dá né Vamos lá Gente Obrigado pela audiência de vocês O telefone tá aqui Vamos curtir o dia dos namorados hoje Com essa atração especial Que nós temos aqui no nosso Balanço Geral Orquestra Orfeus Obrigado pessoal Por vocês terem vindo E solta aí vai Romance no ar aqui no nosso Balanço Geral Segura essa Valente Vai lá E solta aí vai E solta aí vai E solta aí vai E solta aí vai